Música Música One more time, one more time Música 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 Se você nãoikham com a homenagem, junta-la Ewa! Ewa! Fica em chico! Ewa! Obrancamento a homenagem, junta-la Se ele gearra aí Ewa! 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 ARâ Ewa! водa Ewa Obrancamento a homenagem, junta-la Ewa! Se você não enfrenta Dishinsky Ewa! Yeah, Philadelphia When I come up now, you're going to be afraid I say now they're going to be home I say to you baby, baby, baby Watch it, watch it, watch it Don't break it, watch it, baby If you can beat them, join them Yeah, Philadelphia Oh, 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 ah, 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 ah Join them to go to heaven If you can beat them, join them Oh, oh, ah, 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 ah Se você não me derrubar, não me derrubar Amém Amém Se você puder beat ela, joinha-la Amém. 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 Amém.